Fala meus amigos do Youtube, tudo bem meus queridos? Sejam bem vindos aqui a mais uma aula, mais uma explicação aqui no canal Expedia Informática Eu tenho uma imensa satisfação de pegar essa simples câmera aqui e sempre levar para vocês o conteúdo informativo conteúdos esses que são vivenciados diariamente com somente um único intuito, manter vocês informados sobre qualquer situação seja ela na execução de um trabalho, seja na execução de um trabalho que não deu certo tanto por mim quanto por terceiros, que isso sirva de alerta não só para mim para vocês, que para mim também porque aquele profissional falar que nunca errou, que nunca cometeu um erro, ele não é profissional aquele profissional que ele sempre fala que faz o perfeito, então ele não é profissional então a gente para saber se de fato somos capazes, nós temos que errar e esse erro tem que ser consertado e não ser repetido em outras situações e hoje eu quero mostrar para vocês o que pode ocorrer na instalação de cubas como essa aqui é uma cuba de sobrepor, na verdade ela não é de sobrepor de fato se você for analisar esse contexto ela é, porque ela é apoiada por cima da pedra que ela não é aquela que é colada por baixo e isso é mandado fazer na memoraria e vai de acordo com a sua necessidade, com o seu gosto, com o seu rosto, enfim então cada ambiente aí, ele deve ser de fato executado, feito, projetado de acordo com suas condições financeiras e uma condição que você possa de fato aí, sempre estar se sentindo bem na instalação de uma pia, de um tanque, de um posteira nato, enfim, não entorpe é importante que você de fato, goste daquilo que você está colocando em sua casa aí, tá bom? nesse caso aqui, quando o pessoal da memoraria vieram fazer os trabalhos, tá? fizeram aquela mesa, fizeram aqui a pia, aqui é o local do fogão de botia aqui nós temos essa área seca, né? aqui é uma lavanderia e aqui nós temos o tanque aí eu estava ali fazendo o meu trabalho e aí eu escutei quando o responsável por fazer aí o orçamento acabou sugerindo para o cliente colocar a cuba, dessa forma aqui e inclusive até na época ele falou a marca da cuba, tá? e eu até comentei com ele que esse tipo de cuba aí, eu instalei ela em uma na verdade foi um tanque dessa marca com três dias depois ele acabou ele enferrujando, criando pontos amarelos nesse caso aqui a gente percebe-se que não, né? de fato não apareceu, mas aqui nós temos algumas manchas mas é natural, é decorrência do próprio material, tá? mas enfim, então nessa parte aí ele foi categórico e de fato ele acabou aí passando para o cliente um produto de boa qualidade só que aconteceu, alguns defeitos foram anotados aqui eu até mostrei para o cliente, o cliente perguntou se era normal eu falei que não é, alguns acabamentos que ficaram a desejar, né? como aqui nós temos esse canto, onde poderia ter sido melhorado então nós temos aqui essa parte mais alta, né? aqui não foi feito em 45 graus, aqui eu tenho essa emenda grotesca, tá? e outras coisas mais, e também nós não temos aqui a vedação na parte superior onde também não foi feito, ok? bom, são detalhes que a gente tem que sim analisar para ficar um trabalho bem feito e não foi um trabalho barato a outra coisa, o que acontece? eu vou jogar um pouco de água para vocês aqui, notem aqui embaixo meus amigos, tá? está seco o que eu vou fazer? eu vou jogar um pouco de água em cima e vocês vão notar o que está acontecendo aqui, tá? eu cheguei até retirar essa válvula achando que fosse ela, tá? mas não é o que está acontecendo aqui, tá? está pingando, certo? e esse pinga-pinga está vindo aqui, ó olha lá, vê se vocês conseguem visualizar aí tá vendo? olha lá isso se dá por que questão? quando foi colocada essa cuba aqui, tá? não foi feita a vedação, não foi calafetada isso é utilizado no material flexível, como por exemplo o PU, tá? ele é feito o preenchimento por baixo, você instala ele, tá? e depois faz o acabamento infelizmente não foi utilizado isso daqui então aqui depois o cliente vai ter que arrumar uma maneira de aplicar esse produto aqui, ó tá vendo? para evitar esse pinga-pinga, tá? porque ele... ele falou, não, Paulo, mas eu estou achando que é da válvula ele falou, não é da válvula esse pinga-pinga com certeza que é e aí que está a prova disso daí, ó tá vendo? está pingando e é exatamente daqui ó ok? deixa eu ver o visualizar aí viu? vendo naquele canto ali ó lá, vou apontar o dedo lá presta atenção, viu? bom, meus amigos por que que eu mostro isso? porque se você está pagando por um produto você tem todo o direito tá? de exigir ali e seja bem feito, tá? isso pode ser de uma memoraria do marceneiro do pedreiro do pintor do azulejista do eletricista, não importa, tá? você está pagando por um trabalho que você tem todo o direito, tá? de ter um trabalho bem feito um trabalho bem executado e garantia porque um profissional que não garante o seu trabalho para mim, infelizmente ele ainda está engatinhando, tá bom? então nesse caso, Paulo, você nunca errou? já inclusive nesse canal aqui tem um vídeo mostrando meus erros e minhas falhas inclusive dentro de box aonde eu acabei fazendo a situação no piso aonde ficou errado e outras coisas mais, tá? eu mostro pra vocês verem que Paulo Pedreiro também erra mas Paulo Pedreiro não precisa do erro tá bom? Paulo Pedreiro também não foge, né? ah não, ficou assim porque porque ficou assado não, ficou errado porque você não fez bem feito então agora você retira faz de novo, tá? e coloca o material do seu bolso fazendo um trabalho bem feito somente assim você vai alcançar aí o ápice do que é o seu profissional bom, por enquanto ficamos por aqui se inscreva no canal deixe seu comentário e saiba, tá? quando você for fazer um trabalho garanta o seu serviço, viu? não fique inventando história ou não faça o trabalho bem feito que através do trabalho bem feito você vai ter recomendações, tá? feitas pelas pessoas que confiaram em você valeu gente um abraço e até mais tchau, tchau